O cultivo e o mercado do piqui na região norte da cidade de Piripiri, o piqui é uma fruta nativa do cerrado brasileiro, muitos utilizado na cozinha regional. O peso varia entre 100 a 300 gramas, o prantio produz de 500 a 2 mil frutos. Os frutos do piqui caem normalmente quando maduros e são coletados no chão. Arroz com piqui, eu gosto de comer, se deixar eu como o dia inteiro, eu gosto. Esse comeiro é bom demais, bora comer, arroz com piqui, bora comer, arroz com piqui, bora comer. Arroz com piqui, arroz com piqui, bora comer Arroz com piqui, bora comer é bom demais